Num Domingo Qualquer Não foi ao bolicho Nem dergoia pros bichos No pátio da vila Não brilhou o carreiro Para ver mais certeiro Desceu os poucos pilares Num Domingo Qualquer O redor se fez cheio E a alma da rei O que soltar pra morada Igual Pingo de linda Desencilhou-se da vida Na antiga invernada Num Domingo Qualquer O homem campeiro deu lugar Ao povoeiro morador De bancão O braço firme do laço Cedeu seu espaço A tremura da mão Quem já teve seu nome Na cidade consome O final de seus dias Quem já foi de confiança Hoje leva a herança Uma vida vazia Quem o campo gerou Quem o campo gerou Não se acostumou Com o viver Cidadinho E a folga na canha Toda vergonha Defugir ao destino Quem o campo gerou Não se acostumou Com o viver Cidadinho E a folga na canha Toda vergonha De fugir ao destino Num domingo qualquer São missioneiras Estas notas em toa Com timbres e alvorandas Que um batara despertou Clarina Tilo Traz o ria na garganta Para numbrar a quem canta A terra que lhe criou Por fronteiriço Traz um sotaque de ajá Que veio se aculturar Num verso contrabandeado Com voz de pão Doendo de pão Talareios e assobios Relixo e perdoa Relixo e perdo de galo Timbre e macha Timbre e machaço Forjado a gritos de guerra E cantos de amor A terra Para as claves e o madrigal E cantos de amor A terra Para as claves e o madrigal E cantos de amor Os serranos Quando cantam o seu chão Tem na voz Um diapasão De sabiás E cardeais É a voz campeira De quem tem cerne e raiz A preservar o batiz A preservar o batiz Do brazão Do brazão Dos ancestrais São litorâneos Estes timbres misturados Rugir de fera Trinados Corjeios, reza e canção Negras nuances De amor e nostalgia Que nem mesmo a tirania Silenciou pelos porões Negras nuances De amor e nostalgia Que nem mesmo a tirania Silenciou pelos porões Estes cantores Irmanão serra e fronteira Com a sacra voz missioneira E o Moçambique do litoral Timbre e machaço Forjado a gritos de guerra E cantos de amor à terra Para as claves e o madrigal E cantos de amor à terra Para as claves e o madrigal E cantos de amor à terra Para as claves e o madrigal E no próximo bloco Você conhece as canções premiadas Da trigésima primeira galdeirada Da canção nativa Não sai daí Que já voltamos E neste bloco Você conhece as canções premiadas Da trigésima primeira galdeirada Da canção nativa De Rosário do Sul Valeu A vida lhe cobra em calos O sacrifício das mãos Portentos bem destinados Trançados com perfeição Assim prossegue no ofício Quem cedou por inteiro Eis que o campo Mora na alma Mora na alma No aparício guasqueiro Quanta tarde de garoa No galpão aquartelado Lhe dou na arte do couro Pra algum laço encomendado Das serventias rurais Aprimorou o seu talento Numa trindade forjada Com loucas, cuascas e tentos Toma o vácuo Pra dar vida Num ritual e morredouro Pois o boi que é carneado Renasce através do couro Dói no peito de um caúcho Apartar-se do cavalo Mas cada lonca tirada Será no apelo Um regalo Por isso toma parício Sabedor das artimanhas Faz da faca e o gravador Os avios Pra suas façanhas As mágoas que acaso restam Vai afogar nos bolichos Com a nhapa da entrega Das peiteiras e rabichos Com a nhapa da entrega Das peiteiras e rabichos Entre rédeas e maneias Que não sujeitam anseios Pontei em cruz a saudade E um sonho partido ao meio Do couro cru na lembrança Que foi curtido a preceito Um rumo de artesão Reflete O que a lo largo tem feito São barcas as evidências De que algum neto Prossiga Esta sina de guasqueiro De sucessão muito antiga Porém Enquanto o progresso Num contraponto avança Sempre haverá um aparício Pra rematar uma trança Por isso toma parício Sabedor das artimanhas Faz da faca e o gravador Os avios pra suas façanhas As mágoas que acaso restam Vai afogar nos bolichos Com a nhapa da entrega Das peiteiras e rabichos Com a nhapa da entrega Das peiteiras e rabichos Das peiteiras e rabichos Das peiteiras e rabichos Das peiteiras e rabichos Obras Que a terra e abonça E rabichos E rabichos E rabichos E rabichos Inquanto o braichos E rabichos E rabichos E rabichos E rabichos Obrigado.